Nossa, como você tá, hein? De roupa, de brilho, de laço Aléria, junto Senta Como tá bonita Junto Senta Junto Senta Já Como você tá bonita, cachorra Como você tá bonita, cachorra Junto Senta Deita Que bom Vamos Junto Aqui tem uns cãezinhos que ela não gosta Paparruja, vem Sem Junto Deita Ah, cachorro A Lery andava igual uma doida Puxando, cheirando tudo Pra lá, pra cá Né, cachorro Né, cachorra Valeria, olha o que eu tenho, um montão de prêmio, ai ai, mordeu meu dedo, junto, junto, senta, deita, muito bom, deita. É, eu sei que tem um monte de coisa na rua, junto, muito bom, cazorro, vem comigo, pera, senta, junto, senta. Junto, senta, junto, senta, junto, senta, deita. Que cachorro, muito bom, cazorro. Vamos. E é isso aí, pessoal, esse é o passeio da nova Aléria, né Aléria? Galéria, vem cachorro, junto, junto, senta, cachorro bonito. Hum, como tá bonita, como tá bonita. Calma. Como tá bonita, cachorro. Calma aí. Valeu. Valeu.